Fala aí, tudo bem? Isso aqui é a segunda parte do vídeo, tá? Roba do Recreio. Nós mostrar pra vocês aqui. O telhelo já se encontra montado, aparafusado e fixado, tá? Nós utilizamos parafusos auto-atarraxáveis, tá? Utilizamos um transpasse. Um transpasse de dois gomos, suficiente pra você manter a vedação e deixar a água passar, tá? Fizemos uma vedação embaixo do beiral, entre a telha, tá? A vedação mineral mesmo. Nós vamos fazer um tratamento imperabilizante em cima dessa vedação que nós fizemos, tá? Tá começando a chover agora, aqui no Rio. Mas dá pra ver já o telhadinho já novinho. Depois eu faço o terceiro vídeo pra poder mostrar o tratamento imperabilizante, beleza? Valeu!